Música Conta muitas histórias e o povo pensa que é mentira, mas a gente sabe que isso tudo é verídico E a história que você vai contar agora é uma das mais verdadeiras que eu já vi Assombração no Maranhão Ave Maria, moço Tem muito? Tem duas É Eu sei que quem tá por aqui, desse pessoal de 40, 50 anos, ouviu muito Luiz Gonzaga, né? O Luiz Gonzaga, lá no Maranhão, quando uma pessoa se muda de uma casa no sítio ou na fazenda e tal Aquelas casas que ficam abandonadas, dão o nome de Itapera, né? Então, o irmão do meu pai, o Ticaciano, tinha um explicado que chamava Lazzarina E ele indo pra roça, e o pessoal falava pra ele, a pai, bem linda aquela Itapera Vem onde morou no final do Merquid ali, tem uma assombração E no verão, ele escutou, né? Da beira do caminho, escutava lá pro lado de dentro da Itapera E falava Vai, boiadeiro Aí, boiadeiro, vai Ele disse, aquele é uma pantalha, o seu maior é uma pantalha A doa espigada e saiu na ponta do pé, devagarzinho Por um do amor de Itupu, né? Aí, disse, eu vou atirar Aí, aí, quando ele tava com medo do maranhão, botava o facão nos dedos, fazia, tá, pra tirar aquele nervoso do corpo, né? E ele foi de pontinha de pé no rumo da morte do Itupu Quando chegou lá, um pedaço do disco do Luiz Gonzaga, que tinha ficado o pessoal que foi embora Quando o vento dava na praia do Itupu, corria e manda a voz, né? Dizia, vai, boiadeiro Parava lá, tornava e empurra o vento de volta Moiadeiro, vai, atravessando Pode ver que na chapa, a gente achava muita praia de Itupu, desse jeito Fica, tá limpo dela correndo, entendeu? Lá na Praia Bela tem muito, né? No Praia Bela A minha amiga tava me contando lá no lugar por nome Morro do Espia É, agora, no Morro do Espia morreu uma velha por nome Dona Vicença, né? Lá na Paca, município de Montes Alves Aí embaixo tinha uma lagoa grande e ela parecia com o povo lá Dava carreira em mulher na fonte Pra vender uma carreira no Oswaldo Bacuri que ele deixou o chinelo Aí o Florentino foi tirar uma abeia bem no Morro do Espia Embaixo era a lagoa Aí no Morro do Espia tinha a lagoa E no Morro do Espia tinha o funil que era um colo que caía pra lagoa Aí ele tá lá tirando a abeia no Abacalgo quando ele sentiu aquela frieza nas costas dele E ia uma luz Rapaz, ele desceu esse morro pro lado da lagoa Ele passou por cima da lagoa e não afundou, tá acredito? Os pés dele você olhava assim igual a agulha de marca de costura, tá acredito? Aí ele contando quando chegou lá no Lajado falando Rapaz, tu acredito que a velha Vicença me deu uma carreira essa noite tão grande Eu deixei o Machado, deixei a lanteira Que eu passei por cima daquela lagoa do Morro do Espia e não afundei E o velho Inóquio escutando isso É por isso que de manhãzinho eu fui tirar mesmo a enrede lá na boca do funil E vi um rastro em cima da água só que eu não sabia que ele era A história que o rapaz pediu pra contar, qual foi? Do Chevrolet Qual é essa? Chevrolet, Chevrolet Fala aí mais ou menos Ah é, é a que eu contei do novo Bora, Alias Quem é o cantor? Hein? É a que eu contei da lagoa Isso, é, contou no início Isso, vamos lá aqui Agora, garrafeira Nós já estamos quase encerrando a nossa participação Essa aqui o Vinícius vai gostar demais Ele já ouviu ela hoje, mas ele vai ouvir de novo Lá na próxima cidade anaguaí, nesse caso é verido Você já contou isso pra mim Eu conheço o rapaz que aconteceu isso Lá em Muricilândia Não, não tem fute que levantou do caixão Então, esse cidadão e as pessoas que estão aqui, sabe É o patrãozinho jogando veneno na fazenda lá em Muricilândia E aí, naquele tempo não tinha negócio de perícia Que nessa região era muito atrasado, não tinha perícia, né E ele jogando veneno sem máscara Que é o tordo, né, pra matar o mato De manhã, cedo, sem tomar café, caiu o durim Caiu o durim E aí, era o filho da dona Benta A dona Benta já faleceu E ela vivia na cadeira de rodas Era cadeirante Aí, correu a notícia Aí, tinha gente daqui do São Geraldo, Marabá Xambioá, tudo E o patrãozinho tá hoje lá no Morada do Sol 2 Ele tem uns 65 anos, mais ou menos Aí, ele caiu, ficou sem pulso De maior, tinha um velho Lá, o seu donato, ele fazia caixão de Buriti, né Porque ele teve que precisar levar em ML Aí, fizeram caixão de Buriti Botaram o patrãozinho dentro Aí, em cheiro de flor, né Em cheiro de flor E, enfeitaram, botaram algodão no nariz E a dona Benta chorando Ô, eu perdi meu filho Todo mundo, ele saía pro garimpo Saía pras fazendas E ele ficava aqui direto Mas eu, nunca meu filho me deixou sozinho Rapaz, e embaixo tinha um buraco Tinha tirado um barro pra tampar uma casa E tinha um documento abarrado Uma palmeira com os caçóis metidos na cangaia E já era sete horas da noite Tinha um cara só Rapaz, isso de fundo bem Mexeu com o pé Mexeu com o pé Chega, balançou as flores Aí o cara O moço, tu te cala a boca O pessoal com tudo chorando aí E, então faz Esse povo Não, moço O homem mexeu com o pé Chega, balançou o cação Tá bom Porque ele tinha só desmaiado Quase que o patrãozinho via Aí eles pegaram a moça Pra passar o café E fazer o chá de erva cidreira Pra que ele não tomasse café Aí foi uma hora Que ela vinha vindo com a bandeja Quando encostou o pé Tinho do cação E lá no velório Tinha um rapaz Ele tinha os dois pés Deficiente Ele andava com duas muletas Aí Ela chegou e disse Toma, dona Bento Menunça A senhora não comeu hoje Nada Durante o dia Passou o dia todinho Com o tomo vazio A senhora não vai aguentar Passar a noite Tomou mesmo um chazinho De erva cidreira Quero não, minha filha Do jeito que estava Que ele não desce nada Não desce não E o patrãozinho levantou O caçom E disse Mãe, parece que foi só um desmaiado A velha só foi abrir a boca Na cadeira de roda E lutando Rapaz, disse Desceu o negro Por rumo do colo do Muricy Lá embaixo E ela só atravessando E ela no olho de escuro E aí atravessaram o Muricy E por outro lado E tem aquele serrotão E ela só dizendo Raimundo, tu tem esquerda aí Raimundo Tu tem esquerda O rapaz tinha mexido com o pé Falou, disse Eu não te disse Que o rapaz tinha mexido com o pé O jumento que estava Amarrado na palveira Derrubado dentro do buraco Ele ficou só andando com os pés Foi pontapé, meu irmão E medo Aí era só negro Ele estava na beira do Muricy Aí o Zebra falou Rapaz, eu não te disse Que o defunto estava mexendo Estava mexendo com o pé Mas tu mente demais, irmãos Quem é que vai acreditar Aí ele falou Rapaz, eu estou aqui imaginando Aquele rapazinho Que anda de moleta Com aquelas duas moletas E tem os pés virados para cima O que que fizeram dele No pontapé de carreira daquele E ele falou Em trás da mão Daí o Tupon Ele disse Faz hora que eu estou aqui A bocava do medo Ele anda Tu é doido Agora nós já Vamos encerrar A nossa participação Agradecer a todos Mas tem mais uma Tem mais uma A Saideira Essa Saideira Essa é a verite Essa eu sou testemunha Sou testemunha Que aconteceu com o Garrafeiro Garrafeiro é um homem Que já teve muitas mulheres Mais uma marcou a vida dele É a mulher que foi embora Com o pastor Essa é Não, essa é a verdade Essa é a verdade Essa é Ela foi embora Com o pastor E minha cama ficou quebrada Acredito? 120 quilos Que ela pesava E rebentou o motor Não, tu sabe Tu conheceu Olha, eu estou acredito Que depois que ela foi embora A saia dela Eu fiz um banheiro Para meus meninos Banhar E esse aqui Banharra dentro da saia dela Lá no pré-jão Não acredita? E a calcinha dela Eu fiz uma capa de colchão Dessa Scamabox Estou te falando Eu acabei minha moto Subindo naquela ladeira Do setor Itaipu Com ela, não tem? E ela me botando Tipo com o pastor Com esse celularzão Grande Digital Você ainda não sabia? Não sabia Nós deitados na cama Deitados na cama Lá no Neblina E ela corria o dedo No celular E fazia Ele mandando mensagem Aí ela E chovendo E ruim de serviço E nós com o aluguel atrasado Aí ela Conversando com ele Dizia Pois é, pastor Se for de Deus Se Jesus estiver na frente Aí E o vizinho lá Falando para mim Gáfeira Essa mulher está jogando Água fora da bacia Aí Eu digo Tá não, moça Essa mulher Aí Nós subimos naquela ladeira Do Itaipu Minha moto Era uma YBR Tu viu, lembra? De azul Fiz o motor dela Duas vezes Aí ela disse Só que Toda coisa que eu falava Assim Ela disse Você merece É um chifre Eu digo Rapaz Que vai ser uma mulher Crente E pedir uma desgraça Dessa Brinque comigo Olha, moça Aí o irmão dela Entra a dizer Todo cartilho Que pacorna é pouco Ó, coxinha Quando ela ia Ela foi embora Para o Jaraguá do Goiás E aí Mandou Um moço Ela tinha uma disposição De trabalho Tão grande Que tem uns feriados Táticos na Araguaína Que se Segunda-feira Fora o feriado É a semana todinha E lá Quando ia pra o feriado Na sexta Ela Ficava deitada Sexta Saca e dormindo Só levantava da cama Para ir no Goiás Até comida Comprava feito Para não fazer comida Aí eu ainda dizia Eu digo Rapaz Vamos fazer uma caminhada Que ela era bonita De rosto Eu falei Ah, só você que reclama Eu ainda vou lhe botar Um chifre Mais cura que é Mulher de Deus Depois foi embora Para o pastor O pastor O pastor Amaral Aí foi Carregou ela Eu nunca vi Um ovo de sorte No mundo O cara saiu Com uma moto Hunter De Araguaína Para Goiânia Com um gato Dentro de uma sacola E ainda me mandava foto Que eu chego O gatinho Com uma cara penteada De junto De Barrolândia Tu acredita? O pastor Que levou a mulher Levou Aí ela mandou As fotos No celular Do Aire Lá de Jaraguá Diz Hoje sou uma mulher Feliz Casada com o pastor Depois de ter passado Por tanto sofrimento Já largou ele Lá Tá com o policial Aposentado De Santo Sérgio São Francisco Lá pra ir Galera Muito obrigado Muito obrigado Boa noite Fiquem todos com Deus Desculpa aí Esse é o meu primeiro show Eu fiz um show Em Grajaú Agora eu vou falar Pra vocês Esse foi o que Badeu gente Eu fiz um show Em Grajaú Descendo com o Zizadinho Eu não era parceiro meu Eu comecei lá Com umas 15 pessoas Quando eu terminei Só tinha uma senhora Sentada Aí eu procurei Eu digo A senhora tá gostando do show Ela disse Não, eu não fui embora Porque pra menina Que anda mais eu E eu tô com a perna doente Foi comprar um geladinho E não voltou Até agora Muito obrigado Galera Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe Cada um de vocês Desculpa Por o Zé E por o Augusto E um beijo Esse é o meu primeiro show Em rede nacional Muito obrigado Pra você que ainda não conhece Que o Carbo Que o Carbo vendeu o carro dela E botou o dinheiro Na ponta dele Outro Que o Carbo Vendeu a casa dela E veio atrás dela em Araguaína Pra ir pra Goiânia E deixou ela na rodoviária Isso é uma criação muito grande Nós vamos criar muitos e muitos personagens E quero vocês acessar o nosso canal Jogando no ar Gente obrigado Um abraço Um beijo pra todo mundo Fiquem todos com Deus Vamos agradecer você Dar pra ter entrado em contato com a gente Eu, Garrafeiro Toda a nossa galera lá de Araguaína Agradeço demais Um prazer conhecer toda essa galera E que esse evento cresça cada dia mais Sucesso E você fez aqui um amigo Tá bom? Eu tava perguntando aí pra você Você é produtor de evento aqui Né, homem? Sim E o que mais? Sou eletricista E hoje estou vereador Meu amigo Meus parabéns pra você Agora eu vou falar Que nem o Will Demar Que faz o coxinha Você não era parceiro vereador Você no lugar do Edmar Você era parceiro governador desse estado Ô meu filho Muito obrigado Que Deus lhe abençoe E conte sempre com nós Que Deus abençoe a sua carreira política aqui Tá? Porque o Brasil Todo o Brasil Com as 20 cento de estados na federação Precisa de pessoas novas na política Com novas ideias Que Deus abençoe a sua carreira A sua trajetória E sempre que estaremos aqui Que precisar Nós estaremos aqui junto com você Muito obrigado Que essa galera todinha Lhe agradeça de coração Ô meu filho Muito obrigado Por eu ter tomado o tempo Com vocês Esse tanto de tempo Mentindo e contando Coisas Que a única coisa que eu aprendi na vida Foi mentir Obrigado